Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de jogatinas do Ipex. E bora lá pra mais uma jogatina do debulhando Super Mario Maker do Wii U. Eu vou jogar essa fase, Table Tennis, Mario vs Computer. Essa fase tá em quinto lugar no Star Ranking. Eu já joguei, já passei essa fase uma vez, mas eu não lembro. E vou jogar aí de novo pra mostrar pra vocês. O ID dela é 6B81-0000-0251-AFD7. De qualquer forma, vou deixar na descrição do vídeo pra você procurar e jogar se você não encontrar. O que eu acho difícil, porque essa fase ganhou bastante estrelas e muita gente já jogou. Então ela fica no menuzinho lá, no Courses, no Star Ranking. Beleza? Foi um alemão chamado Nils que criou essa fase. Então, sem mais delongas, bora lá jogar essa birosca. Tá. Ai, mano. Que animal, cara. É Tennis o Bambu. Ai, eu não... Ah, entendi. Eu não posso deixar o negócio passar, entendeu? Senão eu morro. Ó. Tem que fazer o negócio pular lá. Ó lá. Mano, olha que animal isso aqui, cara. Olha que atividade do maluco. Ó lá. Acho que mais uma. Se eu deixar esse casco aí passar e estourar três poles ali, eu morro, cara. Olha que animal isso aqui. Boa. Certo. Pelo que eu entendi. Tá. É, vou ter que morrer aqui. Não vai ter jeito, né? É, não tem jeito. Tem que morrer aqui. Ah, round dois. Ó lá. Ó lá. Já me ferrei. Me ferrei uma vez. Boa. Um a um. Um a um por enquanto. Cara, sensacional essa fase. Boa. Dois a um. Bom, já era, né? Caramba, agora tem um negócio que atrapalha ali. Opa, mesmo a vida aqui. Será que vai ter terceiro round? Nossa, mano. Pensei que eu fosse morrer, cara. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha o perigo. Você acha que eu vou morrer aqui? Meu, muito bom. Muito bom. Justificou estar em quinto lugar no Star Run que essa fase. Fica de recomendação aí, beleza? Deus abençoe a todos e um grande abraço. Valeu! Ah, essa merece estrela. Ah, essa merece estrela. Fica de encerramento. Ah. Oh. Fica de encerramento.